Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Bibi, cartão de crédito Visa Infinity do Bibi, é Bibi Visa Infinity do Banco Industrial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, muita gente me procurou, me pediu aqui os membros para que eu falasse desse cartão Banco Bibi, Banco Industrial e nós fomos atrás das informações, então eu quero deixar claro aqui para vocês que algumas coisas que eu consegui foi pela central, outras eu não consegui, tá? E aí eu vou trazer para vocês o que eu consegui de informações que é uma instituição muito difícil de lidar para tirar informações. Eu não achei contato de imprensa, não consegui nada a não ser pela central do cartão e também pela informação que eles me deram para que eu ligasse em uma das agências aqui de São Paulo para conseguir algumas e tirar informações do cartão Infinity do Banco Bibi. Só para deixar claro que esses cartões da Latam aqui não tem nada a ver com o vídeo em si, faz parte da coleção de cartões que nós temos, portanto é apenas uma ilustração dos nossos cartões que estão aqui. O nosso canal tem sete anos de vida com vocês aqui pelo YouTube e nas nossas redes sociais, o blog Alta Renda Blog, nosso Instagram Cartões de Crédito Alta Renda e o nosso TikTok Alta Renda Cartões fazem parte do nosso quadro de sete anos junto com vocês, tá certo? Vamos lá. Banco Bibi é um banco conhecido como Banco Industrial. A história do banco nós trouxemos no nosso blog e vamos falar um pouquinho desse banco industrial. Antes de falarmos do cartão, vamos conhecer um pouco sobre o Banco Industrial Bibi. O Banco Industrial do Brasil, Bibi, é uma instituição que tem a atuação em nível nacional como valor, marcando presença em todas as regiões brasileiras, na matriz em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás. Além de escritórios comerciais no Amazonas, Acre, Amapá, Bahia. O Bibi também conta com uma agência internacional localizada em Nassau, em Bahamas. No estado paulista, o Bibi está no interior Campinas e na capital onde mantém a sua sede, em prédio próprio na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro da Vila Nova Conceição. Em todas as suas filiais, o escritório do Banco Industrial do Brasil conta com apoio e império de mais de 250 colaboradores que formam a equipe dedicada ao sucesso dos clientes. Para estruturar o Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do país, o Banco Industrial tem como diferencial o fato de ser uma instituição especializada em crédito, com foco nos segmentos Medley e Corporate. Como estratégia tem por cultura organizacional, o investimento no relacionamento ao longo prazo com uma carteira de clientes, priorizando a qualidade em vez de quantidade. Tem política criteriosa na concessão de crédito. E mais outras informações, caso queira conhecer mais, está no nosso blog, altarrendablog.com.br, igual Danilo, está mostrando para vocês. Sobre o cartão Bibi Visa Infinity. Bem, muita procura no canal devido a Smiles fazer promoções informando o nome do banco e a Azul também fazendo promoções e divulgando o banco. Como agora no nosso blog, nós publicamos que a Azul está com uma promoção, até a data que eu estou gravando esse vídeo, até 80% de bônus transferindo pontos do Bibi Rewards para o TudoAzul. Como também pela Smiles, que aconteceu até 100% de bônus, transferindo pontos do Membership Rewards do Bibi para a Smiles. Então, são as duas promoções que aconteceram para os dois programas. A Azul já duas vezes e a Smiles, pelo que nós temos de lembrança aqui, uma vez que nós divulgamos no nosso blog. O programa de fidelidade do Bibi chama-se Bibi Infinity Rewards. Então, o programa Rewards do Bibi Infinity, eles até escrevem no aplicativo Infinity com Y, né? E aí você tem essa informação no nosso blog também sobre o Bibi Rewards, no caso, Bibi Rewards Infinity, que é o cartão que nós estamos falando aqui no canal, tá? Então, eles têm parceria com a Smiles e com a Azul. O presidente CEO do Bibi já também fez comentários referentes à parceria que eles fizeram, afirmaram com a Smiles e a Azul. E aí eu estou mostrando para vocês o aplicativo do Bibi Rewards. Aí, quando você seleciona o cliente, aparece Bibi Infinity, tá? Então, esse aplicativo já está disponível nas plataformas, tá bom? No nosso blog também, eu estou mostrando uma imagem do programa de fidelidade da Azul com o Bibi, até 100% de bônus que aconteceu também essa jogada entre o Bibi e a Azul. Sobre a anuidade do Bibi Infinity Bibi, quando eu liguei na central, então, aqui que eu vou explicar para vocês o que aconteceu, não existe informações nenhuma do cartão em nenhum lugar, né? Então, eu tive que entrar em contato com a central para conseguir alguma informação e tirar algumas informações na ligação. Quando eu ligo na central do Bibi Infinity, quando você liga no telefone, aparece central Bibi Infinity. Você liga e eles te passam, então, para atendente. Foi muito rápido, por sinal, não demorou nada. Nisso, eu achei legal. No entanto, quando eu tentei tirar e extrair informações da atendente, ela me perguntou o meu CPF. Quando eu passei o CPF, aí eu tive que falar para ela que eu queria informações do cartão. Então, vai nessa, vai naquela ali e tal, e consegui tirar algumas informações. Por exemplo, anuidade do cartão. Ela falou que estava no site. No site, só mostra a anuidade do cartão card do Bibi. Então, entende-se que anuidade seria 12 parcelas de R$50,00, como aparece no site. Total de R$600,00, tá certo? Mas a atendente não confirmou, tá? Está no site apenas essa anuidade do cartão do Bibi. Lá, quando você clica, vai mostrar cartão do INSS, cartão de aposentados, funcionário público. Entende-se que também para o Visa Infinity seria essa anuidade, tá? Pois ela não confirmou. Sobre o Salavip, eu indaguei a atendente que se o cartão teria acesso ilimitado ao Salavip do Lounge Key. Ela disse que não. Eu perguntei, então, e do Visa Airport Companion? Ela disse que sim. Com o convidado, então, a informação procede, tá? Um acesso ao Dragon Pass para convidados ilimitado para o titular do cartão. A pontuação, eu falei 2,2. Também, ela disse que estava no site. No site, não tinha. Ela falou como que eu tinha essa informação. Eu falei, um cliente membro do canal tem esse cartão e confirmou. Ela falou, confirma. Então, tudo que eu indagava, ela confirmava baseado ao que eu falava, tá? Então, 2,2 pontos com validade dos pontos, 24 meses. O programa de fidelidade é o Bibi Rewards, que eu acabei de falar para vocês, Smiles e Azul. E essas são as únicas informações que nós conseguimos. Ela pediu para que eu entrasse em contato com a agência. E aí, a de São Paulo, aqui, acabei de falar o nome da agência. E eu liguei, falei com o gerente e ele não passou nenhuma informação. Não, esse cartão é somente por convite. Esse cartão não tem como pedir na agência. Nós não emitimos cartão. É o banco que emite para o cliente. Ou seja, não tem informações alguma de como esse cartão pode ser solicitado. O que se sabe é que se você abrir uma conta no Bibi pela plataforma digital, você não terá cartão de débito e não terá cartão de crédito. Para ter a possibilidade de ter o cartão, eu entendo que você teria que ter um grande número de investimentos, um grande volume, melhor dizendo, de investimentos, à conta do Bibi Industrial. Ou seja, seria interessante você ir nas agências que eu acabei de falar, procurar por algum gerente, antes de abrir a conta, certificar que eles poderão te dar esse cartão Infinity, mas pelo que eu ouvi do gerente aqui de São Paulo, que é a matriz, não emite nas agências. A resposta dele foi clara. Aqui nós não emitimos cartão. Não tem esse cartão. Até ele falou para mim que esse cartão não existe. Só para vocês terem uma ideia. E aí, quando eu vou atrás das informações, eu encontro até o aplicativo do cartão. Então, eu estou trazendo para vocês, uma parte eu consegui com a Central. Com muita dificuldade, a Central me deu essas informações. Mas pela agência, negativo. O cartão que eu estou mostrando é um cartão que nós criamos. Não traz a identidade real do cartão Bibi. Vocês podem ver que está como mera ilustração. Então, é uma ilustração que nós fizemos. Para que possamos mostrar para vocês esse cartão. De antemão, ele entra no número de cartões que temos no Brasil e também entra no portfólio de cartões que são ilimitados. No entanto, não é qualquer cliente que vai ter esse cartão. Sabe-se, então, que é um cartão por convite dificílimo de ter. Como acontece com alguns outros bancos. O BTG Black, por exemplo. Ninguém tem, a não ser os donos. E raramente um cliente ou outro que vai ter. O de metal ilimitado do BTG. O Autos do Banco do Brasil, raramente você vê esse cartão espalhado. Ou seja, eu nunca vi ninguém com esse cartão. A não ser um membro do nosso canal, que é o Clóvis Juliano Júnior. Que tem esse cartão, o cartão do bebê Autos. E o cunhado dele e a sua irmã, que tem esse cartão. Que eu conheço, né? E também um membro do canal, que investiu mais de 2 milhões no Banco do Brasil. E conseguiu também um membro Black do canal, que tem o Autos do bebê também. Então, são só essas quatro pessoas que eu sei que tem. Não conheço mais ninguém. Que tem o Autos do bebê. O BTG, eu não conheço nenhum membro que tem. E os demais cartões já é um pouco mais flexíveis. E o Bibi entra nesse portfólio de cartões com dificuldade de conseguir. Autos, Bibi, BTG Black, novo. Então, esses cartões estão no portfólio de cartões dificílimo. E também, se você pegar o Banco Mercantil, tem o Visa Infinity também. Um cartão dificílimo de encontrar, de saber que alguém tem esse cartão. Porque é somente por convite. Quando é por convite, não tem o que o gerente faça para conseguir esse cartão. De antemão, está aí para vocês as informações que nós conseguimos do Bibi. Para vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito e Auta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, agora Santos Rodrigues. Um grande abraço. José Ribamar, um grande abraço. Cleiton dos Santos, um grande abraço. E Leonardo Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.